Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manus com mais um vídeo de Forte na IT e gurizada nesse vídeo eu vou mostrar como que você completa rapidinho as tarefas que foram liberadas hoje do Dragon Ball não foram liberadas todas as tarefas ainda, foi liberado então as tarefas de aquecimento e também as tarefas treinar luta, beleza? Bom, olhem só, a primeira missão é para você abrir cápsulas da corporação Cápsula, tá? Bom, pra você encontrar é muito simples, só você entrar em qualquer partida casual, né? Não pode ser equipe tumultu e claro, também não pode ser partida competitiva quando formar a primeira safe zone, mais ou menos ali nesse tempo de partida já vai aparecer os locais das cápsulas no minimapa, tá? Assim como eu estou mostrando aí na gameplay de fundo então é só você, tipo, a minha dica, saia do ônibus de batalha, fique voando com as Adelta ali, tá ligado? Depois de um tempinho, né? Vão dropar as cápsulas e você vai direto até nelas que fica mais fácil de você pegar, né? Ao invés de você, sei lá, cair no local e ficar tentando ter sorte de cair uma perto de você, né? Fica voando ali depois que você sai do ônibus, que é mais tranquilo E é o resto das missões, tipo, não tem muita dificuldade Por exemplo, tem uma missão que é para você visitar, né? Um local de treinamento familiar que já mostra ali no menu, né? Onde que fica o local A mesma coisa lá embaixo com as máquinas de vendas, né? Mostra os locais delas para você estar comprando a item de Dragon Ball para você destruir objetos com o Kamehameha Bom, o único local que eu encontrei o Kamehameha é nas cápsulas, tá? Eu não sei se tem em outro local, acho que não Não tem baú, tá ligado? Então você tem que abrir uma cápsula ou você tem que eliminar o oponente Acho que foi até mais fácil que você pega o Kamehameha E é só você destruir, né? Sem objetos que é bem de boas Para você percorrer a distância numa nuvem voadora Essa aqui é a mesma coisa E a nuvem, né? Você encontra nas cápsulas também Então ou você encontra a cápsula ou você elimina o oponente, né? Que tem a nuvem que fica de boas E a última missão aí de aquecimento É para você assistir a Dragon Ball Super Em Dragon Ball Super Festival de Episódios Até o momento a Epic Games não colocou esses mapas disponíveis Nada a descobrir do jogo, tá? E também eu não sei nenhum código de ilha Porque a gente pode ver no site ali, manos Que aparece, né? Que as ilhas que vão exibir esses episódios Ainda tá ali, ó Código da ilha em breve Então nem a Epic Games ainda, né? Compartilhou com a gente os códigos aí dessas ilhas Para fazer essa missão Tá? Então assim, né? Que foi liberado Eu vou estar colocando no comentário fixado Aí desse vídeo aqui, beleza? E bom, também tem as missões treinar luta Olhem só Uma delas é para você entrar em uma batalha Versus em diferentes partidas Para quem não sabe Batalha Versus é como se fosse O mural ali de eliminação, né? Mural de caçada, melhor dizendo Que eu já estou mostrando aí na tela Os locais que você pode estar encontrando Então é a mesma coisa Como dá para ver, você vai no mural, né? Você faz ali, né? Tipo, você aceita ali o desafio Que vai encontrar um oponente, tá? Então pode demorar um pouco Não é que nem a caçada Que você tem que eliminar alguém ali aleatório Você só vai poder, né? Eliminar, tipo, nessa batalha Versus alguém que também aceitar o desafio, tá ligado? E quando aparecer alguém, né? Pode demorar um certo tempo Você vai encontrar o local dessa pessoa No minimapa, né? Como dá para ver Vai aparecer o local dela Né? Num círculo em vermelho Então você vai atrás dessa pessoa Né? Que você pode estar eliminando Mas essa missão, no caso É só para você entrar numa batalha Então não precisa estar eliminando Necessariamente Para você causar dano A um jogador inimigo, né? Antes de sofrer dano Em diferentes partidas Muito fácil Causar dano a oponentes, né? Com o Kamehameha Esse aqui também não é tão difícil Porque é 300 de dano E o Kamehameha Dá muito dano, né? Como dá para ver A iluminação oponente É muito rápido Com o item, tá ligado? Então não é muito difícil E a última missão, né? Para você vencer Uma batalha versus Aí sim, né? Você tem que ter a sorte De encontrar o cara, né? Que você aceitou ali na batalha Porque muitas vezes Ele pode ser eliminado Antes de você encontrar Então pode ser um pouco chato Essa missão, né? Mesmo assim não é Complicado de entender Como é que funciona Então, né? Acho que só vai demorar Um certo tempo ali Para você estar completando De qualquer forma Então tá aí, mano Todas as missões Que foram liberadas hoje Se for liberado, né? Mais missões Ao longo das semanas aí Tipo, que forem Um pouco complicadas E tudo mais, né? Estarei postando vídeos Mostrando como que completa Aqui rapidinho também Mas como deu para ver As missões estão muito simples Né? Só algumas ali Um pouquinho diferentes Por isso eu achei Que foi necessário Que vai esse vídeo aqui, beleza? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque me ajuda muito também E caso, né? Você quiser comprar algum item No Dragon Ball Põe aí no canal Utilizando a tag Vagabito Então é isso, mano Valeu, falou E eu fui